Normalmente encerraríamos com essa música, mas vamos atender a milhares de pedidos, que aliás, uma banda de New Orleans, se não tem o pedido de um bis, não agradou o suficiente. Nós vamos tocar uma música para fechar realmente, e a letra dessa música fala como nós estamos hoje nos sentindo, estando aqui nos apresentando para vocês. Vamos lá. I feel good, I knew that I wasn't, so good, so good, I got you. I feel nice, like sugar and spice, I feel nice, like sugar and spice. I'm so nice, I'm so nice, I got you. And I hold you in my arms, I know that I can't know, and I hold you in my arms, I know that I can't know, and you know why, I feel good, I knew that I wasn't. I feel good, I knew that I wasn't. So good, so good, I got you. I feel nice, like sugar and spice, I feel nice. I feel nice, like sugar and spice, like sugar and spice, so nice, so nice, I got you. So good, so good, I got you. So good, so good, I got you. So good, so good, so good, I got you. So good, so good, I got you.